Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, bom dia você que está ligadinha no artesanato com as irmãs Ré. Mas hoje não é a Marta não, ela só está aqui junto aqui no estúdio conosco, ela e a Jane da Mansão das Artes, mas a professora de hoje é a Elaine que vai estar aqui ensinando uma técnica muito bacana para vocês. Bom dia Elaine, tudo bom? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Quer dizer que você vai nos ensinar hoje uma técnica diferente? Isso, vamos aprender hoje Scrap Decor. Scrap Decor, olha só, só o nome já deixa a gente bem ansiosa para ver como que é essa técnica, que é fácil, né Elaine? Bem fácil. E bonita. Sim, mas é mais fácil. Oxe, coisa boa gente. Mas Elaine, eu mando beijo, a Marta manda beijo, você tem beijos para mandar? Então, né, vou mandar beijo lá para o pessoal da Tricolor, o pessoal todo, tem bastante gente, mas eu queria falar o nome de alguns, o Eduardo, a Luciene, a Luciana, a Tânia e o Cristiano. Gente, olha, eu tenho muitos beijos, então eu vou fazer o seguinte, com o decorrer do programa eu vou mandando os beijos, ó, vou mandar agora para a Wanda, o Daniel, a Laura, Laísa, Caroline e Juan, que está chegando a Isabela e está por esses dias, hein? Está chegando. Beijo para a Deise, para o Ricardo e para a filha Camila. Eles adquiriram uma peça aqui muito bonitinha e está indo lá para os Estados Unidos. Um grande beijo para você aí, viu Camila? Também quero mandar um beijo para a Luísa, o Osvaldo, a Fernanda e a Elisa. Nossa, mas tem muitos beijos. Muito beijo, né? Mas é gostoso, né? Se não, as irmãs rapem aqui, como é que fica, sem os beijos? Mas, como sempre, a gente tem que ter o nosso alimento espiritual. Então, vamos para ele? Fim de Amém, todos os que estão, está descansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei, que está em Mateus 11 e 28. Medite bem nessa palavra, porque é um alimento muito bom para nossas vidas, não é, né? Mas, olha só, vai aí pegando já sua canetinha, seu caderninho, que a gente vai rapidinho para os nossos apoiadores e já, já estamos de volta. Para vocês que estão assistindo o programa das irmãs rap, eu quero apresentar para vocês a nossa loja de artesanato, que é a Mansão das Artes. Temos vários produtos de MDF, muita caixinha, muita tela, guardanapo, papéis para decopagem, tintas, vernizes, pedraria, pincéis, tudo o que você precisa para o artesanato no modo geral. Cursos, workshop, cursos gratuitos, cursos mensais. É um prazer estar divulgando a nossa loja a vocês. A Avenida Amador Bueno da Veiga, número 4380, é uma sobreloja, com um estacionamento bem amplo. E eu convido vocês para vir aqui conhecer a gente. Bem, Elane, quais os materiais que a gente vai usar para fazer essa técnica? Então, a gente vai usar os materiais do True Colors, que é uma marca ecológica, tudo a base de água. A gente vai usar a tinta geada, o vermi gel cromo, a laca acrílica, a aqua glitter vermelha, os beach colors, que aqui no caso eu vou usar o pink, o branco e o vermelho, e os sprays colors, os metálicos, o rosa, o azul, e eu vou usar aqui o estêncil fix, que é para poder fixar o estêncil. E aí, eu tenho a caixinha de MDF, que tem lá na Mansão das Artes. Isso, tem lá na Mansão das Artes. Quer dizer, tem todos os materiais na Mansão das Artes, né? Você já conhece, não precisa se preocupar com estacionamento, tem tudo que você precisa lá. É só procurar lá pela Jane e o Manuel. E a professora também vai estar lá. Sim, todas as terças, eu estou lá dando aula, das nove e meia ao meio dia e meia, e das duas às cinco. Isso, é uma sobreloja muito bonita. Vamos lá, Irene, o passo a passo? Então, vamos lá. Aqui, a caixa, eu já trouxe com duas de mãos da tinta geada, tá? Certo. Para adiantar a vida. Aí, aqui, a gente vai passar com o rolo, para vocês verem que o verniz da Tricolor é bem legal, que pode ser passado com o rolo. A gente dá uma agitadinha, esse é o verniz geocromo, ele dá um acabamento acetinado, tá? Na peça. Não é aqueles vernizes que a gente passa e fica grudando, nunca mais sempre. E como nós estávamos aqui conversando também antes, ela me disse aqui que eu posso usar esse verniz para preparar também a peça, antes de começar o passo a passo, né, Irene? Que é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho a base e antes de passar o spray, eu passo o verniz para eu ter mais segurança no meu trabalho, tá? Certo. Então, aqui, ó, eu vou aplicar o verniz com o rolo. Ele tem um leve brilho metálico, tá? Não é nada muito forte. Aí fica aquele brilho. Não espuma, é um verniz bem fácil de passar, tá? Certo. E eu passo em um sentido só? Pode passar em dois sentidos também, se eu quiser passar um pouco assim. Eu estou vendo você secar, certo. E depois de voltar assim, ó, ele não vai dar diferença no verniz, tá? Certo. Posso secar ele com o secador. Ah, não tem problema? Não, não tem problema. Ou deixar ele secar naturalmente, tá? Mais ou menos quanto tempo? Uns 10 minutos. 10 minutos? Não mais que isso. Isso. Certo. Então, aí eu já trouxe uma com verniz seco, né? Pra gente adiantar. E já dá pra ver ele seco, como ele fica com brilho mesmo. Olha só que linda. Eu já tenho ele seco. Fica meio metálico, né? Ele fica metalizado. Olha só, gente, que bonito, tá vendo? Eu vou trabalhar nessa o estêncil, tá? Certo. Esse aqui é o estêncil que a gente chama de estêncil negativo, tá? Também tem lá na Jane. Tem vários modelos, vários desenhos. Tem vários modelos, tá? Então, a gente vai trabalhar com ele. Ele vai dar esse acabamento aqui, todo preenchido. Ah, esse efeito aqui, olha. Esse efeito é o efeito que a gente chama... Fica alto relevo ali. Isso, a gente chama negativo. Certo. Ele vem uma barrinha que é próprio pra essas caixas até essa altura. Se passar muito dessa altura, a gente tem que fazer uma faixinha. Entendi. Tá? Então, aqui eu vou usar o estêncil fix, tá? Eu vou borrifar ele. Peraí, você vai aplicar já aqui em cima? Em cima de um plástico, pra ele depois fixar esse estêncil na peça, porque eu não tenho uma fita pra colar. Ah, entendi. Então, esse estêncil é pra isso. Eu preciso aplicar o estêncil numa tela. Pra fixar? Ele fixa o estêncil e aí eu não preciso ficar me preocupando de encher de fita crepe, nem nada. Tá bacana, gente. Olha só. Então, esse produto eu vou aplicar ele borrifando, tá? E espero ele secar também, aos 10 minutinhos, ou eu posso pôr o secador. Certo. Tá? Depois que eu fiz isso... Aqui, é. Aí, deixa ele secar e aí eu vou tirar ele daqui. Como eu já apliquei, já trouxe ele aplicado, tá vendo? Depois você tira do plástico. Certo. E aí você não estraga a peça onde você tá usando. Isso daqui eu vou colar na peça. Ó. Eu escolho um jeito de fazer. Olha que bacana, não precisa prender com durex, com fita adesiva, nada. Ela só usou o spray, colocou e agora já tá aplicando no MDF que já está pintado. Como ele fica assim, grudando. Gruda um pouco, né? É um ponto. Elayne, e aqui essa pontinha, fica assim mesmo? Vamos deixar assim mesmo, depois a gente dá uma limpadinha com o dedo mesmo, tá? Ah, certo. Não tem problema não. E aqui com uma espátula, eu vou passar a textura aquaglite vermelho, tá? É uma textura que quando ela seca, ela fica totalmente transparente. Passa com generosidade, tá? Porque senão depois não vai colar os bits. Certo. Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, não colou o bit na textura. É porque não tinha uma camada pra colar. Então é preciso de uma camada generosa. É só ir fazendo com carinho, colocando a aplicação. Isso, com paciência. Porque o produto é bom, gente, pra trabalhar. E o gostoso é que você, quando vai lá na Mação das Artes, que você agenda sua aula, você já tem todo o material que você precisa, né? Então, só chegar lá, já falar o que quer aprender, né? Isso. Tá tudo em mão. Aqui eu passei uma camada generosa, tá? E ela vai ficar transparente? Depois de seco, ela fica transparente, tá? Aham. Se você não quiser brilho de glitter, porque às vezes acontece de ultrapassar um pouquinho o brilho do glitter, a gente também tem a água transparente. Aí fica tipo aquele perolado, aí? Aqui vai ficar o glitter vermelho. Ah, certo. Com a secagem. Gente, depois é tirado. Olha lá que tá vendo. Não fica cola no estêncil. Gente, é muito gostoso de trabalhar com essa técnica. E aqui é com o dedo mesmo que a gente limpa, tá? Certo. Olha como tá. Olha só. E aqui eu vou usar uma tampinha. Deixa eu puxar aqui pra você, segurar aqui pra você. Só pra eu poder apoiar pra não cair bit aqui na mesa toda. Certo. Ah, então quando eu for trabalhar, sempre é bom forrar mesa, né? É, colocar em alguma coisa pra aproveitar o bit, né? Certo. Porque você pode reaproveitar. O que não grudou, você reaproveita, tá? Tem aqueles papéis, né? Bem fininhos, que cai ao redor disso. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse bit aqui. Mesmo assim, cai um pouco. Aham. Vou colocando assim, você tirou, né? Molhado, eu já começo aplicando. Já coloco. Certo. É aquele efeito, gente, aí pra você aí de casa. Sabe aquele efeito de camurça? Que você fala, nossa. Só que ainda ele é mais bonito, porque ele ainda fica alto. O relevo fica mais alto. Fica parecendo um puff mesmo. Isso. É todo cheirinho. Fica bem bonito isso. Pensa que tá fazendo carinha no filho, tá? Ai, que gostoso. Gente, quando nós estamos fazendo aqui biscuit, quer dizer que você dá o beliscãozinho, quer dizer ok, então. Isso aí carinha nos filhos. Aqui ele tá todo feito, eu vou só... Olha só. Faz uma coisa mais fundinha, tá? E a gente deixa ele secando assim, tá? Depois você vem com alguma espátulazinha fina, que ele já vai sair depois de seco todo o resto. E mesmo se dá uma batidinha, sai depois, né? Que agora você não pode tirar totalmente. Não, tem que esperar secar. Pra depois pegar bem no desenho. Depois o desenho fica bem visível. Depois de pronto, eu venho com uma espátulazinha aqui. Olha só, gente. Pra tirar o desenho fica bem visível. Tá vendo? O porquê que ela não tirou agora? Porque ainda tá molhadinho, então ela só tirou o excesso, tá? E aí ficou assim, ó, depois. Gente, fica muito bonito. Isso. Posso decorar móvel? Pode. Posso te fazer uma pergunta? Que já devem estar perguntando pra produção também. Posso trabalhar em vidro com essa técnica? Pode, pode. Garrafas. Pode. Olha aí, gente. Dá tela. Tela. Esse daqui em uma meia hora já tá seco. Ah, em meia hora? Ou você acelera com o secador também. Pode acelerar também. Certo. Mas eu acho que você deixando secar o natural é melhor, né? É, mas vocês querem ver como que vai ficar essa caixinha, né? A gente vai rapidinho para os nossos apoiadores. E já, já estamos de volta. Pra vocês que estão assistindo o programa das Irmãs Happy, eu quero apresentar pra vocês a nossa loja de artesanato, que é a Mansão das Artes. Temos vários produtos de MDF, muita caixinha, muita tela, guardanapo, papéis pra decopagem, tintas, vernizes, pedraria, pincéis, tudo que você precisa para o artesanato no modo geral. Cursos, workshop, cursos gratuitos, cursos mensais. É um prazer estar divulgando a nossa loja a vocês. A Avenida Amador Bueno da Veiga, número 4380. É uma sobreloja com um estacionamento bem amplo. E eu convido vocês para vir aqui conhecer a gente.